Entendeu? Você entendeu? Comece a cultivar os seus planos nos planos de Deus. Comece a pensar um pouco mais em Deus. Comece a acreditar um pouco mais em Deus. Comece a confiar um pouco mais em Deus. Só que tem um problema nessa confiança em Deus. Eu estava falando um assunto, agora estou falando outro, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo, mas eu estou aqui, né? Se você tiver um tempinho a mais, eu vou explicar um negócio que eu acho interessante para você. Você está acreditando em Deus? Você está confiando em Deus? Você está entregando a sua vida a Deus? Deus vai começar a te testar de todos os lados. E aí que está. Aí que, nesse caso, pessoal, a gente tem todos nós, tá? Não é a gente, não é eu, mas todos nós. Quando eu falo a gente, eu falo nós. Temos um amparo espiritual muito grande, sabe? E esse amparo espiritual, ele é como se fosse uma afinidade que você cria com a espiritualidade. Então, é um exercício a ser feito. E o resultado disso tudo decorre com o tempo mesmo. E com muita paciência. E com muita, de alguma forma, compreensão, empatia, perdão, amor. Você precisa ir se conectando com uma escala de energias positivas. E quando você está em conjunto com todas essas ferramentas que você aprendeu ao longo do seu aprendizado, da sua vida, que você conseguiu absorver de conteúdo para a sua vida, que você conseguiu olhar e aprender com os seus próprios erros, que você conseguiu tirar alguns véus, que você não enxergava, e você passou a enxergar aquilo e você mudou totalmente de ideia sobre aquilo, que aconteceu isso com você, eu tenho certeza. Só que, como que você consegue isso, né? Quando eu falo assim, você conseguiu tirar um pano, como se fosse um pano, né? Ou um tapume da visão e começar a enxergar algo que você não enxergava na sua vida. Como que você conseguiu isso? Aí a gente volta no começo da nossa conversa. Isso você conseguiu devido à afinidade que você vem criando com a espiritualidade. Isso você conseguiu referente à mudança de frequência e de comportamento de você como ser humano. Todos nós somos frequências. A partir do momento que a gente consegue ir percebendo essas mudanças, e elas acontecem com muito tempo, com muita paciência e também elas acontecem com muita sabedoria. Então, tudo isso parte, novamente, daquela escala de frequências que formam um grupo de frequências e passam a fazer você conseguir com o tempo e com paciência e compreensão, tá? Eu sempre repito essas palavras porque elas têm um peso muito grande e às vezes a gente fala sobre paciência e passa batido. A gente fala sobre compreensão e passa batido. A gente fala sobre empatia e passa batido. E perdão, que aí depois é o mais difícil mesmo. Porque se você começa a ter que ter paciência, compreensão e empatia, você já está conseguindo atingir... Paciência, compreensão e empatia. Você já está conseguindo atingir a frequência do perdão. Se você atingir essas três, tá? Você vai conseguir atingir a frequência do perdão. Quando você atingir a frequência do perdão, que é muito difícil, é assim, muito trabalhado, né? Por que que eu falo assim, ó? Você vai, de alguma forma, errar a sua vida toda. Entendeu? Você vai cometer erros, entende? E você não precisa se culpar tanto por isso. Você não precisa se martelar tanto por isso. Eu errei, eu me corrigi. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou cometendo erros gravíssimos. Eu preciso melhorar. Você precisa saber onde que você está. Só isso. Para você conseguir identificar. Você ainda está cometendo os erros? Você está naquilo lá? Está travado naquilo lá, sabe? E cometendo os seus próprios erros? Você vai ficar colhendo, consumindo coisas e energias e frequências sobre o seu próprio erro. Se você identificou que você errou e você está melhorando, você já começa a perceber que você consegue identificar os seus próprios erros. E se você começa a perdoar os seus erros, aí que eu falo perdão, pessoal, é muito fácil falar assim, nossa, eu perdoo todo mundo que me faz mal. Que lindo! Nossa, que top! Meu, é só o lótus dourado, né? Mas você se perdoa? Essa money merda que você faz? Eu falo por mim mesmo. Assim, não é tirando sarro, não, mas... Eu tenho que me perdoar. Entende? Eu preciso buscar cada vez mais o meu perdão. Perdoar os outros é fácil, né? Da boca para fora, perdoe. Ah, está perdoado. Mas e você? E o seu coração? Aqui, ó. Está lindo? Está bem? É você, cara. Você se perdoou? Você se perdoou. Você perdoou o outro? Beleza. Isso daí, isso daí, nós tira de letra. Entendeu? E todo mundo lá está joinha. Se você perdoar o outro, se você não perdoar o outro para nós também, falando assim, um conjunto espiritualidade, para a espiritualidade, você não perdoar o outro, ela não está nem um pouco preocupada com isso. Ela sabe que se você não perdoou o outro, nem você, você vai se perdoar. Então, ela já sabe que você está muito ainda mais baixo ainda do que tudo que eu falei agora, você está lá embaixo mesmo, sabe? Aí você não perdoa o outro. Mas aí, depois que você perdoa o outro, depois que você limpa isso do outro, vem para você. E aí? Você se perdoa? E aí que começa o exercício. É você identificar que, depois dessas questões que você tem que ter paciência, empatia, compreensão com as pessoas, você passa a ter também o acesso ao perdão, que é o mais forte. E quando você acessa ao perdão, você consegue atingir uma frequência que é a maestra, que é a frequência mais elevada que tem, tá bom? Por isso que as duas estão bem próximas também, que é o amor. O amor de Jesus, o amor de Deus, o amor do Espírito Santo, o amor de todas as entidades, o amor dos seus guias, o amparo, o amor da água, o amor da natureza, o amor de si mesmo, a autoaceitação em quem você é, aonde você está e aonde você quer chegar. Você para de lutar contra tudo isso que talvez estava te chateando e você passa a olhar para você com mais amor, a ter mais paciência com você, a saber que você está no seu tempo. Você não está no tempo do outro. Você está no seu processo de conquista, de evolução. Você começa a ter acesso a esse amor. Esse amor, ele começa a colocar você no lugar, quando ele é um amor diferente. Porque você já passou por todos esses processos anteriores que eu falei para você. Paciência, empatia, compreensão, perdão. Aí você atinge o amor. Quando você atinge esse pilar, e aí, assim, dentro desses grupos, tem os subgrupos, né? Que estão correlacionados com esses ciclos que eu falei. Mas, quando você atinge um grupo, como eu já falei do grupo, paciência, empatia, compreensão, certo? Perdão e o amor, dentro disso, põe em tudo que está com amor. É tudo coisa boa, né? Então, eu posso trazer, de alguma forma, outras questões para que vocês tentem entender que é necessário. E, ao mesmo tempo, ela vai estar dentro desse grupo de cinco categorias que aglobam o todo. E, dentro desse todo, quando você consegue atingir esses grupos, você passa a ter esse amor, esse olhar, sabe? É diferente, cara. Não sei explicar para vocês. É um olhar macro, sabe? Você consegue ver que todos nós estamos bem configurados, né? Estamos todos nós bem alinhados. Alinhados. Acontece muita adversidade. Sim, mas isso faz parte do show. Tem que saber que, no começo, quando você veio para cá, nos seus nove meses de gestação, oito meses, sete meses em alguns casos, e a gente conhece outros, 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 outros casos e casos, casos, você já teve que lutar muito para sair da barriga da sua mãe. E, depois que você saiu, às vezes, você teve que lutar muito para não ficar num hospital, num processo de dificuldade grande na sua vida, logo no começo da vida. A vida não é fácil. A vida não é alegria, curtição, badalação e tudo mais e tal. Ela tem essas coisas. Ela tem. E a gente usa dessas coisas. O churrasco, as cervejas, os momentos de lazer, a gente usa, né? É, bastante coisa. Mas ela não é só isso. A questão maior das nossas, assim, crenças, elas fazem a gente interferir muito em alguns pontos, entende? As crenças. Então, não é só uma questão de religião, sabe? É esse daqui, ó. É esse menino aqui, ó. Esse mais fiapão grande aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se está gravando o vídeo ainda. Putz, está gravando, graças a Deus. Falei, já pensou que eu estou falando aqui, a câmera está desligada? Meu Deus. Falei, como que eu vou tirar tudo isso da minha cabeça de novo? É verdade, né? Você vai falar assim, meu Deus do céu. Aí, ó. O que está acontecendo? Esse daqui é como se fosse a questão da frequência que eu falei para você, sabe? É uma energia muito forte, cara. E ela tem várias denominações em diferentes etapas, sabe? Aqui é uma denominação, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Sabe? E nesse pilar de altura, assim, sabe? Algumas denominações ainda estão aqui, ó, entendendo o que é isso daqui, ó. Entendeu? Esse todo aqui, ó. Essa denominação, você vê que ela está mais próxima da fonte, sabe? Aí que gera, aí que gera essa questão de disputa, né? O que está na ponta aqui, está mais longe daqui. Ah, não está? Não demora mais para a água chegar aqui? Vamos ver se você está entendendo o que eu estou falando. Não demora mais para a água chegar aqui? Ou chega aqui primeiro? Certo? Ah, caiu a planta. A planta tem um processo de fotossínsese que ela fica com água no seu corpo todo. Ambos estão recebendo a mesma quantidade necessária que precisam no momento certo. Tá bom. Eu só quero falar assim, se a água começar a subir, fosse um caninho aqui, ó. Vai chegar aqui? Tá? É que às vezes vem um cientista comentar no nosso comentário também. Aí a gente fala, meu, onde que o cara tira os comentários tão bacanas assim e perde o que a gente está conversando desde o começo juntos? As nossas crenças têm os pilares e esses pilares podem ser que eles cresçam e dão mais galhos, né? Então, é muito complexo tudo isso que eu estou falando se a gente misturar com religião. Entendeu? Isso que eu tentei explicar para vocês, porque se você achar que eu estou falando é religião, aí, meu amigo, esse vídeo não é para você, tá? Se você achar que eu estou falando aqui é, assim, o que eu quero dizer? Vou traduzir agora. É duro, porque às vezes vai xingar você, né? Mas o que eu quero dizer? Que Deus é amor, tá? Deus é amor. Você concorda comigo nessa parte de religião? É só esse parágrafo que eu vou usar, tá? Na sua religião, Deus é amor? Pá, não, aqui não é amor, então? Pelo amor de Deus. Não, 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 nem quero saber. A religião tem que ser Deus, tem que ser amor, né? Essa é a base, né? Com esse conchete a gente volta para o que eu estava explicando. Paciência, empatia, compreensão, o perdão e o amor. Esse todo, tá? Então, eu só abri esse aspas para falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas vão ver, falar também, comentários, porque o que eu estou falando aqui é religião. E aí, se a pessoa comentou o que ela falou que é religião, ela não assistiu esse vídeo até agora. E aí, às vezes você perdeu ou ganhou, não sei o que você acha desse vídeo, se você está perdendo tempo, está ganhando tempo, mas às vezes na nossa conversa você ficou 20 minutos me ouvindo, e a gente conversando sobre coisas bacanas e legais, e dentro disso você viu um comentário ali, e aquele comentário ele fez você sentir aquela dor e achar que é aquilo também. Então, se policie bastante referente aos comentários que são feitos dentro das redes sociais. O nível de intelecto dessas pessoas, antes, para elas poderem comentar algo, elas precisam falar. Elas precisam pôr a cara a tapa, dar a opinião, fazer vídeos até para a internet, para sentir como é que é, para poder ter opinião, para poder de alguma forma perceber o quanto isso funciona, sabe? Porque se ela cai nessa frequência de bater o olho ali e já abraçar a causa, a ideia, tem tantos comentários que hoje são de pessoas maldosas, que o bem se confunde com o mal o tempo todo. Fica assim, sabe? Você não sabe se aquilo é bom ou mal, sabe? Mas, por isso que eu estou falando sobre você fazer e se desenvolver também. Porque o futuro é esse, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o quanto antes vocês começarem a pegar uma câmera de celular e começar a falar com essa câmera, melhor vai ser o seu desenvolvimento frente a outras câmeras que vão aparecer no futuro. Melhor vai ser o seu policiamento, a sua coerência. Você vai ser, de alguma forma, cada vez mais... Assim... Você vai adquirir mais conhecimento, mais práticas, mais sabedoria frente a algumas coisas que acontecem hoje e que, por muitas vezes, tiram até a vida das pessoas. Não sei se vocês veem os casos aí de influenciadores que vieram até a falecer, cara. A tirar a própria vida por conta de comentários, cara. Sinceramente, você acha que o teu Deus está provando isso? Você acha? O céu e o inferno, ele é aqui na Terra. E nós construímos isso dentro de nós. Se você quiser viver no inferno, você vai sentir isso na sua pele. Você vai ver que fazer, às vezes, o mal para as pessoas, você não está fazendo mal para as pessoas. A mesma coisa que você perdoar as pessoas, você não está perdoando as pessoas. Porque ninguém necessita do seu perdão. Entendeu? Como é que é individual isso? Não sei se dá para você entender, mexer com o seu ego, até, às vezes, mas ninguém precisa do seu perdão. Na verdade, você precisa se perdoar. Né? Ah, é legal, é bonito, né? Eu perdoo as pessoas também e tal. Enfim, mas se elas me perdoam, eu me perdoei sobre tudo, esse processo, ele é individualizado. Esse processo, ele é pessoal. Vou segurar que está ventando, a gente vai cair a câmera. Esse processo, ele é individual. Ele é caso a caso. Ele é único. Esse processo, ele é pessoal. E se você não fizer isso, e você cultivar o mal dentro do seu coração, se você cultivar as coisas negativas dentro do seu coração, se você não limpar isso dentro do seu coração, você vai sempre consumir isso. Você vai sempre beber isso. Você sempre está ingerindo isso. Por isso que, às vezes, nós vamos lá na ayahuasca e, às vezes, nós vomita. Lá que eu vomito. Lá que eu falo, nossa, é um vômito, não é um vômito, não é um vômito, parece que tudo aquilo que eu fiz de mal para alguém, tudo aquilo que eu fiz de mal para alguém, sai ali. E eu fico sofrendo, vomitando aquilo ali e saindo ali, saindo ali, rasgando por dentro mesmo tudo mal que eu fiz para as pessoas. Só que isso é bom com o tempo. Isso é bom. Porque a ayahuasca não é dor, a ayahuasca é amor. A dor está em você. A dor está nas suas ações, o que você faz. É muito mais fácil culpar uma ferramenta. Tipo assim, eu peguei o martelo e dei um prego. O filho bateu o martelo. Bateu no meu dedo. A culpa é de quem? O martelo. É confortável. Entendeu? Se você não está entendendo, esse processo vai chegar uma hora para você. Você vai entender que é confortável. Entendeu? Você vai conseguir perceber assim, a culpa é isso e aquilo. É confortável, cara. É bom. Pega o tapete, levanta e enche de sujeira lá, fecha ele e convida o pessoal para andar na sua casa. A sujeira está escondida, cara. A sujeira está toda ali, escondidinha. Bem feita, cara. Parabéns, entendeu? Para você que está indo assim. Porque eu já fui assim. E aí eu consegui reconhecer que eu era assim. Aí eu me perdoei. Aí eu me perdoei. Aí eu fingi o amor. Aí volta tudo naquilo que a gente está conversando até agora. Enfim, eu acho que cada um é cada um. Cada um está no seu processo. A gente nunca está aqui para, de alguma forma, impor nada. A gente está aqui para passar conhecimento. Se a pessoa se auto julga sabedoria, conhecimento e aprendizado, a pessoa não sabe é nada. Nada, nada. Eu falo aqui para vocês. Tudo que eu falei para vocês aqui, não sei se está certo, não sei se está errado. E é o que eu falei, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vivi na minha vida. Começamos num vídeo falando de piscina. Falamos sobre fazer o bem, que a gente comentou sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida aqui nessa casa. E aí, do nada, a gente já entrou num assunto bem bacana que eu acho que depois eu vou até cortar esse vídeo em duas partes para ficar meio que ali mais fácil das pessoas acompanharem. E eu tenho certeza que Deus sabe o que faz na hora certa também. Sabe? Nós somos só seres. Nós somos seres. Seres que estamos aqui em processo de aprendizado. Estou aqui agora, sentado aqui, olhando para a bomba, olhando para a piscina e falando com vocês e estou bem, cara. Estou bem. Putz, daqui a pouco vou lá ver meu vovô Anésio, minha vovô Elza. Depois passo a casa dos meus pais, ver meus pais. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus, cara. Não tem nada melhor que isso. Entendeu? Para mim, esses momentos assim em que eu consigo estar presente na minha vida, em que eu preciso estar ao vivo assim na minha vida, sabe? Me faz muito bem, cara. Me faz muito bem eu estar presente na minha vida. Eu vivi 10 anos e eu não estava presente. Eu estava focado num negócio ali, num trabalho, num sistema inserido num negócio nosso, cara. que eu não conseguia olhar. Não era culpa minha. Não era culpa minha. Não era porque isso, porque aquilo. Porque era o momento. Porque depois, na hora que eu tirei aqueles tapumes, que eu falo que não é nem eu que tirei, eu falo que foi um mérito, que foi me concedido, igual eu explico aí para vocês no começo do vídeo. Esses tapumes, eles não saem por si só. Eles saem porque se você está sendo uma boa pessoa, se você está sendo fazendo boas ações, se você está ajudando o próximo, se você tem alguma forma assim de ter uma forma de respirar e ter paciência com as pessoas, paciência. Paciência. Não tem nada no seu tempo. Você não é o senhor do tempo. Paciência. Paciência. Vai tranquilo. Vai em paz. que Deus sabe de você, sabe das suas ações, sabe das suas coisas. Deus cuida de você o tempo todo. Bom, eu não sei vocês, mas eu espero que vocês tenham paciência que logo logo vocês também vão ter uma piscina, viu? Logo logo vocês vão ter uma piscininha aqui e vão poder curtir um domingão igual eu estou curtindo também com a família e tudo mais e tal. Tudo mais. É assim, sempre que a gente pode, a gente faz bastante ações, assim, vem trazendo um amigo ou outro para estar junto com a gente. É assim, eu sei que isso daqui atrai muitas coisas e eu estou aqui sempre de bom coração. Eu estou planejando, pessoal, eu estou planejando um negócio aí que vocês vão adorar. Eu não vou contar a ideia, mas eu já brinquei aqui na piscina e todo mundo já adorou. Eu estou comprando. Primeiro a gente vai começar a fazer a hidroginástica, certo? Depois da hidroginástica a gente vai fazer aula de natação para as crianças. Ah, eu contei, caramba. A piscina pode ser que ela cresça até lá, sabe? E ela faça uma piscinona aqui, viu? Bem grande aqui. Sabe, eu cresço aqui assim, mais, aumente, sabe? Faça uma piscinona aqui, hein? Ou pode ser que crie uma nova lá, olha lá, coberta, fechada, grande, opa, já deu uma liga. Não sei, não vou contar segredos para vocês, mas um dia eu vou ser professor. E talvez não seja aqui em casa, né? Talvez seja em outro lugar também. Tem terrenos aqui do lado, quem sabe um dia eu consiga ser o dono dessa propriedade e ser o dono dos terrenos que estão aqui do lado. Ou comprar um ou outro, não sei, estou falando assim, não sei, é os planos de Deus. Mas eu percebi que quando eu fui entrar nessa, quando eu vim morar para Rincão, eu estava procurando uma casa, eu tinha uma casa muito simplesinhas que já estava tudo certo para me alugar. E eu ia entrar na quarta-feira. E aí era uma sexta-feira antes da quarta, ali assim, faltava cinco dias já estava preparando para entrar. Só que eu ia pegar a chave para começar a comprar os móveis, sabe? Eu ia pegar a chave para começar a montar a casa. Não era entrar, eu ia pegar a chave. É isso. Então eu ia gastar para montar uma casinha simples, uns 20 mil vai, né? Para montar cama, geladeira, fogão. guardar roupa ou armário planejado, uma sala, acho que uns 20 mil vai, se for ver assim, uma televisão, tudo, né? Se for ver. Então eu ia gastar um, ia montar a minha casinha, ali alugada e com meus móveis. E aí eu recebi uma proposta na sexta no meu WhatsApp, no meu Facebook, solicitações de mensagens. Que eu percebo que foi um anjo que me mandou, sabe? Essa propriedade toda aqui para um aluguel, mas em conta, em que eu tive tudo, todos os móveis aqui, tudo. Não tem nada meu aqui para vocês entenderem. O que é meu aqui? Ah, ganhei essas duas mesas, uma não, uma de um amigo que ele vai vir buscar, está aqui por enquanto, não estraga, pode ficar no sol, e a minha está aqui também, tá? Com as duas aqui, deixei elas aqui, comprei cadeiras para elas, né? Sabe? Mas assim, eu falo assim, tipo assim, tudo, a casa, tudo mobiliado, tudo, dois quartos complexos. Então, assim, a gente percebe que os planos de Deus, às vezes, às vezes, eles confundem um pouco o que a gente acha que vai acontecer. Por isso que eu falei para vocês, estou falando lá no vídeo desde o começo, assim, entrega um pouco mais as suas ações para Deus, entrega um pouco mais a sua vida para Deus, a sua confiança para Deus. E, diante disso, quando você fizer isso, sem dúvida alguma, vai ficar cada vez mais difícil a sua jornada, cada vez mais difícil o seu caminhar, sabe? Por quê? Porque Deus, Ele não quer, Ele não quer, assim, ficar ouvindo o nome dEle em vão. Já ouviu falar sobre essa palavra? Então, assim, Ele quer que você se melhore, tá? Então, depois que você se melhorar, que aí você vai cumprir aqueles cinco parâmetros que eu falei para vocês, certo? Vamos reforçar? Paciência, compreensão, empatia, compreensão, enfim, a ordem dos três primeiros aqui não altera tanto o fator, tá? Porque são três coisas bem ligadas. Agora, o perdão e o amor é o destaque, né? Depois do perdão vai vir o amor. Você vai, naturalmente, passar a se melhorar, entendeu? Porque você já está num caminho certo, entendeu? Então, no começo, pode ser que seja difícil você ficar falando de Deus e não cumprir e não tentar ser uma pessoa melhor. Aí Deus vai pegar e vai judiar e vai fazer você aprender na dor, sabe? Não adianta, Deus não se brinca. Eu falo Deus, mas tem vários outros pronomes e linguagens. E assim, cada um tem a sua denominação, a sua forma de reconhecer, tá? Mas é a energia, é a frequência, sabe? É um negócio que quando tomado de si, quando eles tomam você, que eles fazem presente na sua vida e em algum momento que eles precisam chegar e você toca em assuntos que de alguma forma o Espírito Santo está perto e ele gosta das suas ações, do que você fez, do que você está falando, nesse momento que você sabe que você está no caminho certo vem uma confirmação. Você já teve também. Eu duvido que você não teve essa confirmação ainda. Sabe quando você está falando algo e você fala assim, nossa, até arrepia de falar? Te dá um arrepio? Quando você está recebendo esse arrepio, você pode ter certeza, pode ter certeza que nesse momento tenha presente frequência limpa e divina próximo a você. Não que você está o tempo todo com ela ali, arrepiado. Não. E cientificamente esse arrepio acontece o nosso organismo natural da forma de ser de um ser humano. Então, assim, nem a ciência explica as ações do que acontece da espiritualidade de Deus, né? De tudo isso. Cada vez que a ciência busca mais pesquisar, mais se perfeito se torna. Mais as chaves são incomplementadas. Então, assim, se a gente for ficar falando sobre tudo que eu for falar aqui vai ser barrado. Tipo assim, eu comento essas coisas por cima porque tudo que a gente fala sempre vem alguém em bloqueio. Tipo, não, não é... O arrepio, ele acontece porque o ser humano tende... Eita, não é isso. Tem que trazer tudo esse conhecimento dos seus termos científicos da internet pra cá é difícil, cara. Às vezes, a gente... É importante que a gente pare de buscar respostas e acredite um pouco mais. É isso que eu quero dizer. Se a gente tiver a resposta pra tudo, nossa vida fica muito chata. Ah, não precisa ter resposta pra tudo. Quando eu falo resposta pra tudo, é você querer saber... Nossa, tudo você sabe, é assim, é esse termo... Não, calma. A vida, ela é tão simples, ela é tão mais simples do que parece que nós estamos querendo inventar a roda de novo. Tem gente... Tem gente que tá querendo inventar a roda, cara. Pleno 2023, cara. Ai, meu Deus do céu, cara, nem vou entrar com esses detalhes que é muita loucura pra minha cabeça. Enfim, o ser humano é uma... muita emoção, né, no ser humano. aí a gente acaba aqui percebendo o quanto nós precisamos ser um pouco mais humildes, compreensivos e tentar entender que a vida ela é muito simples, mais do que parece. Perdoar, tá? E o que eu falo aqui pra vocês, ó, esse Caio aqui que tá aqui conversando com vocês tudo, agora ele tá tendo uma experiênciazinha assim sobre a correlação assim, bens materiais, sabe, bens materiais, qualidade de vida e as bênçãos que Deus faz na nossa vida. Então, assim, eu sempre fui esse cara, cara, eu sempre falei desse jeito, eu sempre já pensei desse jeito, eu não tô tirando isso da minha cabeça agora, que eu estou com uma piscina, estou morando aqui, não, não é, não é isso, eu tô com um carro alugado muito bonito aí, cara, é um presente, é um ano e meio, daqui a pouco eu volto pro Corsa e tá tudo bem, cara, Deus sabe o que faz, não tenho medo, sabe, se eu precisar voltar pro Corsa, se eu precisar voltar pro Fusca, meu Fusca eu emprestei lá pro Renato da Fazendinha, tá lá, pro pessoal tirar foto, dar uma volta lá, tá lá, tá lá, não é uma questão que eu vou, me apegar a todas essas coisas, é uma questão que eu vou entregar cada vez mais, entregar a minha vida cada vez mais e permitir que Deus aja na minha vida e o que tá acontecendo é consequência do que você faz de bem, só isso, é isso, é consequência, é consequência, é consequência do tanto que você acredita nisso que você fala, isso é consequência, isso é consequência, esse monte de pessoas boas aparecendo perto de mim, esse monte de anjos de Deus que eu chamo aparecendo perto de mim, são consequências, são consequências de tudo aquilo que eu falo, executo, não é só falar, tem que agir também, tem que corresponder às suas ações, não é só falar, só falar, tem dia que a gente vai errar, vai errar, às vezes o erro pode ser muito grave sobre os seres humanos, mas peça pra Deus, sempre peça pra Deus, porque você não erra tão gravemente, sabe, peça pra Deus, é Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida, eu sei que tudo, tudo que a gente vê é difícil, às vezes, dói, tudo que a gente sente, às vezes dói, a gente tem sentimentos, a gente tem nossas fraquezas, eu não estou falando pra você ser uma rocha, tá, porque Deus, ele também quer ver você chorar, ele também quer ver você limpar, perdoar, Deus quer ver isso, Deus não quer ver você como um ser de rocha, espiritualizado, blindado, forte, assim, forte espiritualmente, não fisicamente, eu falo assim, só pra assim, tô, nossa, não, Deus sabe que você não é isso, Deus te conhece, Deus te conhece, sabe que você é fraco, não, eu falo, tá, falo pra mim, eu sou fraco, tá, não estou falando de você não, desculpa, eu sou fraco, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu tenho meus sentimentos, minhas emoções, minhas sensações, e Deus quer esse ser humano presente dentro de mim, que aceite o que eu sou, a aceitação, o processo de aceitação, o processo de autoconhecimento, começa por esses parâmetros, tá, se vocês quiserem falar sobre, sobre esses assuntos, mais vezes, eu posso fazer outros vídeos, mas o duro aqui, não tem como começar um vídeo, desse, dando uma dica, de 10 minutos, de 7 minutos, sem fazer com que o assunto, passe várias vezes, em diferentes pontos de vistas, e as pessoas consigam no final, tirar 1% de coisa boa, se eu tiver agora, 1% na sua vida, eu estou feliz, tá, é isso, é isso, tá, essa é a minha singela contribuição, para esse processo seu de aprendizado, se tudo que eu falei, tudo que eu passo aqui, não só nesse vídeo, mas nos outros que eu faço, se 1% tiver na sua vida, pelo bem, ou pelo mal, está em você, eu estou em você, e é isso que eu preciso, estar em você, para você conseguir, me sentir também, à distância, e que juntos, nós possamos nos corrigir, bem, ou mal, tá, bem ou mal, me sinta por aí, me sinta perto de você, da sua forma, que você me sente, indiferente, tá, se você, às vezes, você está até no fim desse vídeo, e nem gostar de mim, você gosta, na verdade, você está até, no fim desse vídeo, e você, um ódio, sem eu saber, o que possivelmente, aconteceu entre nós, se eu te fiz alguma coisa, mas você me odeia, enfim, eu te perdoo, o duro, é me perdoar, entendeu, então, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me perdoar, para poder viver, porque, não dá para viver com, com angústia, dentro da gente, com tristeza, não dá, não dá, vai fazer mal para quem, para mim, fazer o que, assim, a gente tem que estar disposto, né, a enfrentar os desafios, a gente tem que estar aberto, para isso, a gente tem que estar pronto, para o novo, não dá, não dá para ficar no passado, não dá para ficar, pensando muito, no que vai acontecer, você não tem tempo, para isso, você tem tempo, para viver, para abraçar, para beijar, para agradecer, para se tornar a pessoa melhor, sempre, é isso que eu tenho tempo, a gente tem, essas obrigações, essas atividades, um monte de coisa, tá gente, para mim, tirar esse tempo aqui, e estar fazendo, esse tipo de vídeo, é, é uma coisa que, eu faço de bom coração, para ter, para ter esse 1% dentro de você, bem ou mal, para ter a ideia de você, cara, bem ou mal, para que você me escute, eu já tive, eu já tive informações, em que pessoas, muito grandes, me conhecem, pessoas muito grandes, sabe, e me acompanham, vai vendo as coisas, como é que é, e assistem mesmo, sabe, pega um vídeo para falar, elas assistem mesmo, elas querem saber, se eu estou falando, alguma coisa errada, ou não, porque se também, se der algum problema, elas já vêm para cima, pegar e eu te soco, então, às vezes, a gente conversando, um pouco mais, e passando um pouco mais, de informação, para as pessoas, de bom coração mesmo, sabe, cara, o que vai ser disso daqui, só Deus sabe, não sou eu, entendeu, é só eu, cara, ele que toma conta, da mim e da sua vida, isso que é importante, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe o que você está agindo, ele sabe tudo sobre você, entendeu, então, é aquele negócio, né, Deus, ele é muito delicado, viu, não brinca com o homem, que ele é muito delicado, assim, sabe, leva ele a sério, leva ele a muito a sério, não é que ele é vaidoso, mas ele também não fica, assim, te dando muito tempo, não, para você ficar fazendo as coisas, que você quer fazer, do jeito que você acha, não, entendeu, não dá não, viu, se não estou, não estou falando, um tom de, de correção, não, porque não sou eu que corrijo, nunca vou correr, tem que me corrigir, mas eu falo assim, frente ao que eu passei na minha vida, cara, eu tenho que me corrigir o mais rápido possível, porque, porque Deus, ele está, está muito justo comigo, ele é muito justo, não comigo, então, não sei se é com você também, mas, comigo ele é muito justo, se eu estou errando, ele me pega, me olha, rapazinho, rapazinho, entendeu, não, é com amor, né, passa a mão na bundinha, não, não, ele corrige mesmo, fala, ó, bicho, não é por aí o caminho aqui não, entendeu, então assim, nós temos que ter essa, essa abertura para falar sobre a espiritualidade, sobre a frequência, sobre Deus, enfim, a denominação em que você acredite, você, você crê, né, a gente tem pouco tempo para se conectar com ele, então aproveita o seu tempo, porque depois que você se conecta, aí que está, né, agora eu vou dar a cereja do bolo para vocês, deixa eu ver se está ligado ainda, pode estar ligado, que bom, é 59 minutos, é um podcast, mas foi só entre eu e você, não conta para ninguém, tá, isso aqui é só entre você, seguinte, a maior cereja do bolo, a maior, de tudo isso que a gente conversou até agora, é o seu estado de frequência, conforme você vai atingindo todos esses picos de sabedoria, conforme você vai se graduando frente à espiritualidade, conforme você vai de alguma forma absorvendo os conhecimentos que estão sendo passados para a sua vida, tornando eles e praticando eles de uma forma correta, correta, íntegra, honesta, consigo mesmo, você passa de alguma forma a obter todos, 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 amparos necessários, ponto final, é isso que eu falo, não vou entrar muito mais nesse assunto, sobre amparos necessários, porque aí é um coxete que dá mais algumas horas de vídeo, então, vamos encerrar por aqui, se você assistiu esse vídeo, e você conseguiu entender o que eu estou falando, o que eu falei aqui, se você assistiu mesmo, e conseguiu compreender alguma coisa, pegou de bom, cara, tu pode deixar um comentário, sei lá, falando uma experiência da sua vida, algo relacionado a algum assunto que a gente tocou aqui, nesse tempo de vídeo, só para mim saber se existe a possibilidade de algum dia, eu poder conversar um pouco mais sobre esse assunto, com pessoas que me escutem, e trabalham comigo na mesma frequência, e assim a gente criar um grupo, ou um canal, depois futuramente personalizado, mas voltado só para esse assunto, e nós deixamos um pouco o trabalho Caio e o Vovonés de lado, e nós partimos para um outro lado, que é um outro projeto que já está em andamento também, eu não vou poder passar o nome, porque não está nada decidido ainda, bem claro, mas tem um negócio bem legal, e já vou dar essa abertura, para esse tema começar a ser trabalhado, junto a nós, frente a nós, e que juntos a gente possa melhorar juntos, essa foi a minha contribuição de hoje, para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês, obrigado por tudo, por estarem participando, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, dá seu like, comente, faça alguma coisa, compartilhe, é isso que eu sou orientado a falar também, nos finais dos vídeos, mas enfim, se você também não fizer nada disso, eu não vou ficar bravo não, a hora que for para chegar até você, a minha mensagem, ela vai cair no seu colo, e quando ela cair no seu colo, aproveita, esse presente recheado, que eu te dei agora, que são para poucos, que conseguem já observar a frequência, que foi trabalhada nesse vídeo, é bem poucos, que conseguem ter acesso a essa frequência, então, muitos vão olhar esse vídeo, e não vão conseguir de nenhuma forma, absorver ele nesse momento, pode ser que no momento, em que ela passe por outras, outras graduações, outros ensinamentos, elas conseguem, realmente, isso faz sentido, olha, isso tem toda razão, sabe, a gente vai colando, essas formas de, saber lidar, com cada situação, no momento certo, tá bom? Bom, acho que é isso, falei demais, fiquem com Deus, Deus abençoe, tomar uma água aqui agora, que já, acho que eu tô até suado já, tô meio gordinho, mas tô, tô aí, uma esteira em casa, tá me olhando, comprei ela, andei duas semanas, tá me olhando agora, e aí? Olha só, gente, é fogo, a piscina também, eu dou uma nadada, mas também não tô fazendo uma aula de natação não, então, preciso, dar uma, melhorada, pra perder um pouquinho aqui da, da, eu acho que é os quilos que é gravidez, né, porque minha esposa tá grávida, e eu acho que os quilos da gravidez, acabam aqui fazendo com que a gente engorde junto, hã? 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 Vocês lembram lá atrás, quando eu falei sobre o martelo, que quando você vai pregar e bate no seu dedo, e a culpa é do martelo? Então, eu engordei, e aí a culpa não é porque eu estou me alimentando mal, a culpa é porque minha, eu tenho essa, tenho como pôr uma, uma amuletinha aqui assim, ah, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá da hora, tá da hora, entendeu? Tipo assim, eu consigo me dar os meus próprios balões, entendeu? Eu me dou meu próprio balão, entendeu? Eu fico proscrastinando, como se diz aí, todos esses pessoal que acompanha as redes sociais, e vê o quanto hoje, graças a Deus, esse mercado de, de você precisa se cuidar, você precisa se melhorar, tá cada vez mais sendo consumido, e é por isso que eu já venho entrando com esse meu mercado aqui na internet, essa, esse vídeo, essa contribuição que eu dei aqui, falando sobre essas questões de frequências, pra, pra que vocês possam entender um pouco mais, um dia eu vou montar um slide, sabe, vou fazer isso mais desenhadinho assim, vou apresentar pra vocês, mas enfim, eu, eu tô com muita coisa na cabeça, então às vezes não dá pra, pra coisar, mas quem quiser pegar esse slide, se entender o que eu falei, e também dá uma incrementada, o que eu falei aqui agora, putz, é uma baita de uma, de um, de um tema bem legal, correlacionado, a desenvolvimento pessoal, entendeu, não é, pode pôr aí, desenvolvimento pessoal, porque você se torna mais humano, desenvolvimento pessoal é isso, é você se tornar cada vez mais humano, mais humano, mais comunicativo, mais prestativo, a gente começa a falar sobre subcategorias, dessas cinco que eu citei naquele anterior lá, então isso tudo é um presente, que eu recebi também agora, através dessa conexão que a gente tem com o universo, e isso vem, a gente pode, a gente pode de alguma forma falar, né, pra depois a gente escutar nós mesmos, e canalizar isso cada vez mais dentro de nós, né, então depois eu preciso assistir o meu próprio vídeo, pra saber tudo que eu falei, pro tanto que eu falei, né, tô brincando, eu tava falando sobre a gravidez, e vocês verem como que é tão, até pra quem tá aqui falando, né, sobre as muletas, como é fácil dar a muleta, né, como vocês entenderam, eu reconheço, viu, não é que eu não reconheço, não, eu reconheço, mas, talvez, assim, eu precise enxergar isso, e, vai chegar um momento que eu vou ter um problema de saúde, cara, pra me mudar, entendeu, desculpa, né, pra mim mesmo, me desculpe, é que, é como eu falei nesse vídeo, eu sou fraco, sou forte, sou fraco, eu me considero fraco, porque aí eu também não sei o tamanho da minha força, entendeu, eu permito que Deus me conduza, e Deus vai fazendo assim, vai fazendo eu refletir, 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 aí eu melhore, né, eu melhore, me torno uma pessoa melhor, e eu evito esse problema de saúde, se eu não melhorar, e continuar comendo um monte de besteira, e gorduras, e tudo mais, e tal, entendeu, eu peço pra Deus isso, eu sei que eu engordei, mas eu tô, eu tô tentando, entendeu, eu não vou me culpar tanto por isso, assim, entendeu, olha só, tudo aquilo que a gente falou, agora eu tô aplicando na minha vida, por isso que eu falei que agora seria a cereja do bolo, meus amigos, por isso que agora eu tô, o vídeo já não deu mais uma hora, entendeu, deu sete minutos a mais, eu pensei que ia terminar em um minuto e pouco, mas assim, não dá, é muito tempo, muita coisa, mas a cereja do bolo tá aqui, pessoal, olha tudo que eu falei, olha eu mostrando pra vocês a minha fraqueza agora, e eu colocando a muleta que eu falei pra vocês, então eu não tô falando de vocês, eu tô falando de mim, esse vídeo foi feito pra mim, então eu fiz um vídeo bom pra mim, então eu vou usar esse vídeo ao meu favor, pra mim, toda vez que eu estiver procrastinando, que eu estiver errando, que eu estiver me perdendo no meu caminho, eu assisto a esse vídeo, que esse vídeo ele vai fazer eu olhar, ou pra reconhecer, e voltar pro caminho certo, certo? Então é isso, é nesse sentido que a nossa contribuição, mais singela que seja, busca atingir 1% do outro lado, mesmo que o bem, ou mesmo que o mal, mas atingir 1% de alguma forma, chegar no coração de outra pessoa, e desta forma, chegando no coração desta pessoa, a gente poder refletir juntos, que aqui ninguém é o senhor da razão, que aqui, aqui ninguém é melhor que ninguém, e que aqui, tudo que você está fazendo, você vai comer, você vai saborear, e aí que vai, olha, eu tô feliz, porque tudo que eu tô fazendo é bom, então tudo que eu vou comer, tudo que eu vou saborear na vida, é bom, porque eu tô fazendo coisa boa, ah, mas e se você precisar passar por uma situação difícil na sua vida, eu chamo isso de aprendizado, eu chamo isso de superação, eu chamo isso de vitória, vitória, eu chamo isso de vitória, se eu precisar passar por qualquer momento, esqueça, porque eu vou passar feliz, com muita compreensão, com muita paciência, muita empatia, perdão e amor, que é o que eu ensinei pra vocês nesse vídeo anterior, tá bom? gostaram da cereja do bolo, ou não gostaram? ou ficou ruim essa cereja, não prestou pra nada, não entendi foi nada, Caio, explica melhor, meu Deus do céu, que vergonha, aí eu não sei o que eu faço comigo mesmo, porque eu não sei explicar mais nada, esqueci do que eu falei, esquece do que eu falei, continue sendo você mesmo do seu jeito, acabou, ô meu Deus do céu, gente, nós não estamos aqui pra corrigir, nós não estamos aqui pra ser pastor, nós não estamos aqui pra deixar que alguém saiba que aqui é dessa forma e ponto final, não, jamais, nós estamos aqui humildemente, escuego lá embaixo mesmo, porque eu não sou nada, eu não sou nada, nada, não sou nada, 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 eu só tenho Deus na minha frente, é isso que eu posso falar pra vocês, eu tenho Deus na minha frente, quando eu coloco Deus na minha frente, as coisas mudam na minha vida, entendeu? Então, pra fechar com a chave de ouro, a chave de ouro agora, a cereja do bolo foi, e agora vem a chave de ouro, é, a chave de ouro, olha, ô Caio, vai ficar aqui até amanhã, cara, você é louco, esse podcast seu aí, pode lançar, que eu vou me inscrever, podcast do Caião, ele fala com ele mesmo, meu Deus do céu, se eu começar a falar comigo mesmo, uma hora por dia, vocês não me aguentam, vocês vão embora no primeiro 10 minutos, é louco, é muito louco, tô brincando, a gente, a gente tenta dar nosso melhor, e fazer o nosso melhor, e ser o nosso melhor, mesmo sabendo que o nosso melhor, sempre vai ser o nosso melhor, pra nós mesmos, entendeu? É aí que vem a questão do ego, pare de tentar ser o melhor pras pessoas, sabe? Assim, não pare de fazer o melhor pras pessoas, mas pare de tentar buscar, que as pessoas te acham o melhor, pra elas, sabe? As pessoas são só pessoas, você vai ajudar uma pessoa durante um ano, no dia que você não continuar fazendo o que você tá fazendo, você mudou, por quê? Porque tava confortável pra aquela pessoa, aquela situação, e aí você tirou o conforto dela, você mexeu no conforto dela, por exemplo, você faz carinho no seu gato todo ano, todo dia, durante um ano, o seu gato tá ali confortável, e ele nem te pede carinho, porque você faz carinho nele, aí você para de fazer o carinho, e ele vê que você chega e não faz mais carinho, ele vai vir até você e vai questionar, por que você não tá fazendo mais carinho? Entendeu? Tipo assim, eu tô trazendo uma ideia pra você, de quê? De quê? Você não precisa da aprovação das pessoas, você precisa fazer o bem pra elas de bom coração, ajudar elas no que você pode, mas primeiramente, pra você conseguir ajudar as pessoas, você precisa se ajudar, se compreender, se entender, se reconhecer, entendeu? Você precisa de você, pra poder ajudar o próximo, tá? Se você não tá se ajudando, não tá de alguma coisa afim, nas suas atitudes, nas suas ações, no que você anda aprontando, se você não está percebendo isso, de alguma forma, de alguma forma, isso vai voltar pra você, então por isso que eu falo, a chave de ouro é você colocar Deus na frente, e quando alguma coisa acontecer na sua vida, você perdoar, por mais difícil que seja, nossa, mas até quando eu vou precisar ficar passando isso, e ficar sempre perdoando? Aí, meu amigo, aí até quando você parar de ser bobo, né? Tá? Perdoar, não é ser bobo, ó, corda pra vida, ê, para aí, tenha limites, até onde dá, você faz, às vezes, você tá fazendo, até, menos do que te dá, menos, e as outras pessoas, já estão olhando pra você, como cara de bobo, olha só, pode acontecer isso, e você tá fazendo muito menos, do que você poderia fazer, na vida das pessoas, elas já falam assim, esse cara é tonto, é bobo, e elas já pensam em te enganar, elas já pensam em, de alguma forma, passar a perna em você, sabe? Então, tenha, tenha, o pé no chão, pra isso, colocando Deus na frente, perdoando, tá? Perdoando, mas nunca ser bobo de ninguém, sabe? tem que ser sempre uma troca justa, em que ambos os lados, se favorecem, esses, esses tipos de contrato, eles já existem, né? No meio civil, 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 e, e diante disso, ele também, ele também se faz jus na prática, entende? Então, às vezes, você tá num contrato lá, tudo bem escrito, bem assinado, bem reformulado, mas a prática tá sendo outra, não faz, não faz sentido, a prática tem que ser conduzida, de acordo com, esse pré-contrato estabelecido, esse pré-contrato que você coloca pra sua vida, e acredite em Deus, que Deus vai mostrar pra você, na hora certa, as coisas certas, das pessoas certas, Deus revela tudo pra você, entendeu? Deus sempre vai te revelar tudo, e quanto mais afinidade você tiver, mais coisas você vai enxergar e ver, entendeu? Ah, você tem afinidade com Deus, entendeu? Pessoal, só pra um outro coxete, qualquer denominação, tá? Às vezes, na outra religião, na outra comunidade, no outro ocidente, oriente, enfim, o Deus, ele tem vários nomes, né? a frequência, eu falo que a frequência, ela é, ela tá em todas, então ela pode ser chamada de frequência também, porque, você vai entender, uma hora que o Deus, né, ou, Shiva, ou qualquer outro, que se denomina, de denominações, enfim, não quero, é, trazer, é, nada à tona, na questão de religião, mas tudo, você vai perceber que são frequências, e quando a gente fala de frequência, a gente fala de uma só, que é aquele galho, daquele negócio que a gente tá explicando no vídeo, lá, anterior, nesse vídeo, né? Eu tô só trazendo de novo esse assunto, porque, as pessoas sempre se confundem muito, quando falam a palavra Deus, sempre, né? Elas falam, ela, o maior erro do ser humano, é quando, elas falam que Deus é religião, Deus está na religião, Deus usa a religião, a favor, pra, captar cada vez mais pessoas, pra essa linha de frequência, de raciocínio, de pensamento, ele capita as pessoas, através da religião, mas Deus não é só religião, né? Deus é só religião? Deus é só aquele templo lá? Não, Deus é amor, não é? Você concorda, né? Na sua religião, Deus é amor, ah tá, o amor tá onde? No seu coração, ah tá, então Deus tá em você? Bom, chave de ouro, finalizada pro sucesso, Deus está em você, você é parte de Deus, todos nós somos partes de Deus, e juntos nós formamos, todos nós formamos um Deus só, olha que legal, olha que raciocínio, porque se estamos todos inconectados, então todos nós juntos, formamos um Deus só, que é o Deus que está em todas, está na nossa vida, no nosso coração, que conhece nós, de cabo a rabo, alguns, alguns praticam aqui, o Deus do mal, outros o Deus do bem, mas todos, todos esses, têm contatos com o Deus, certo? Certo? Então todos, todos têm contato com a frequência, tem pessoas, por isso que eu falo frequência, entendeu? Agora vamos tirar de Deus, pra vocês entenderem, olha o pulo do gato, todo mundo pratica frequência boa, energia boa, frequência boa, tá? Olha o pulo do gato, frequência ruim, energia ruim, energia positiva, energia negativa, Deus ruim, Deus bom, entendeu? Entendeu? Não? Tá. Então, vamos conversando, que uma hora você vai entender, uma hora você vai poder entender, que Deus, ele é energia, ele é frequência, ele, ele está entre nós, ele passa sobre nós, e a gente tem energia positiva, e a gente tem energia negativa, a não ser, a não ser que você seja, claro, com certeza, tem casos, sim, acontece, que, você sabe, né, aquele, aquele, como que eu posso dizer pra você, aquele brilho, sabe, que você é tão brilhoso, nossa, você brilha tanto, brilha tanto, brilha tanto, que você não tem nada de negativo, né, eu não queria usar o termo alecrim dourado, pra não te ofender, porque às vezes o seu ego tá muito elevado, né, então às vezes o alecrim dourado vai te machucar, mas não é, não é isso que eu quero dizer, mas eu falo assim, às vezes você já é luz, né, você já é luz, entendeu? Então às vezes é tanta luz, tanta luz, tanta luz, que pra você tanto faz o jeito que você age, na sociedade, com as pessoas, no seu dia a dia, tanto faz, porque você já é luz, entendeu? Então, se você tá nesse estágio, pelo amor de Deus, eu tô trabalhando muito pra chegar aí, rapaz, que ainda, eu penso que ainda tem que, tem muito que ajudar as pessoas, eu penso que tem que muito colaborar com os outros, que não, não é só eu pensar, no mundo que gira em torno da minha barriga, não é só esse mundo que eu vivo, então eu preciso expandir o meu mundo pra outros mundos, e expandindo o meu mundo pra outros mundos, e criando essas conexões, eu passo a ter visões macros, de mundos diferentes, em todas as escalas, globais, entende? Todo o meu redor, tudo, 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 pra baixo, pra cima, pra trás, nas costas, e dentro disso, eu passo a observar o meu comportamento, as minhas ações, pra que eu se torne uma pessoa melhor, e contribua para o mundo do próximo, o mundo do outro, certo? Queridos alecrim dourados, desculpa-se, de alguma forma, eu fui ignorante com vocês, tá, alecrims, mas, eu tô trabalhando muito pra chegar nesse nível, cara, porque aí eu não vou precisar nem levar pra ninguém, né, tipo, né, nossa senhora, sou luz, né, nossa, olha como que eu vibro, meu Deus do céu, olha a luz, a luz chegou, gente, pelo amor de Deus, senhor, eu falo isso ironicamente mesmo, porque, às vezes a gente vê umas situações assim, que você fala assim, é aí que eu falo, paciência, cara, fica quieto, não fala nada, para de reparar na vida dos outros, ó, é aí que cada vez mais eu deixo de, tentar me incomodar com algumas coisas, e ver que se tá me incomodando, olha só o ensinamento, hein, chave de ouro, se está me incomodando, não está naquela pessoa, está em mim, rapaz, olha lá, o pulo do gato, te peguei, certo, vocês até estão achando que eu tava certo, por parte sim, por parte não, eu não posso ficar me incomodando muito, com o que as pessoas estão agindo, e fazendo, e achando que, como que tem que ser vivido a vida, porque eu tô fazendo um vídeo aqui agora, justamente isso, explicando para as pessoas, o como que eu, a minha forma de pensar, o meu olhar para a vida, certo, eu tô aqui explicando para as pessoas, o como que eu ajo, como que eu penso, como que eu coisa, então se em algum momento da minha vida, eu fico achando que alguém é alecrim dourado, eu estou, eu estou, estou sendo soberbo, né, estou sendo de alguma forma, irônico, né, então isso, e ironia, não vai se tratar nada, infelizmente não vai, a gente brinca, a gente faz as coisas, mas a gente sabe, as coisas não tratam nada na nossa vida, o que que a gente precisa? A gente precisa dar os bons exemplos, as boas atitudes, a gente precisa, a gente precisa aplicar as cinco técnicas que eu passei para vocês, sobre, vamos lá, hein, paciência, empatia, compreensão, fechou esse ciclo, você vai para o perdão, que é você perdoar você mesmo, certo, e depois que você conseguiu atingir esse nível de perdão, você perdoa sim as pessoas, lógico, porque também as pessoas, como disse, elas não estão dependendo do seu perdão, para elas evoluírem, elas estão dependendo do perdão delas, por isso que eu falo que você tem que se perdoar, você atingiu esse nível de consciência, aí você vai para a escala do amor, quando você chega na escala do amor, você chega na escala mais graduada do negócio mesmo, é outro gingado, é outra batida, é outra consciência, já é um negócio mais assim, tranquilo, mais calmo, mais consciente, então isso faz com que você comece a refletir sobre outras coisas, a olhar para outros ventos, outras lembranças, outros passados, você começa a navegar um pouco nas profundezas, absorve conhecimentos, e dentro disso, e dentro disso, você consegue atingir o mais importante ferramenta disso tudo, que é o amor, o amor, e aí você quando atingir o amor, quando você atinge o amor, você atinge Deus, porque Deus é amor, voltando um aspas, só isso que eu preciso usar sobre religião, é só isso, tá, só isso, no meu vídeo, só isso que eu puxo a religião para dentro, Deus é amor, ponto final, então se eu atingir o amor, eu atingir Deus, se eu atingir Deus, Deus está comigo, e nós estamos em comunhão, dia a dia, junto, junto, lado a lado, e aí Deus, firmeza boa, o que vai acontecer hoje, meu Deus, gratidão primeiramente, viu, para chegar aqui até na frente do Senhor, trocar umas ideias, sabe, eu estou falando numa simplicidade, eu estou falando numa, num nível, assim, muito, muito, mas muito, 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 muito fácil de ser absorvido, porque eu sei que o meu público, eu preciso fazer um trabalho muito lento, e conseguir de alguma forma levar para o meu público, essa esperança de dias melhores, certo, eu preciso levar para o meu público, essa questão que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, porque foi assim que eu construí o que eu estou construindo, então eu estou falando sobre o que eu estou fazendo, eu estou praticando, eu não estou falando sobre uma teoria que eu li num livro, tá, eu não estou falando sobre teoria que eu li num livro, eu não estou falando sobre, sobre coisas que alguém me disse, não, eu estou falando sobre coisas que eu estou vivendo, e eu percebi, justamente, que Deus, é a, é a chave principal disso tudo, tá, depois de tudo que a gente conversou, cereja do bolo, chave de ouro, se cai é cheio dessas coisas, né, bicho, o vídeo ficou muito longo, né, 1h23, e, e acaba que atrapalhando muito essa conexão em que a gente conversa aqui, mas, tudo bem, eu acredito que na hora certa, no momento certo, esse vídeo vai fazer parte da sua vida, em algum determinado momento, pode ser que a gente faça alguns cortes desse vídeo, não sei, vou pedir para o meu editor, ver se ele consegue fazer alguns cortes, e passar alguma mensagem, não sei se deu para raciocinar bem essas ideias que eu passei aqui, referente a algumas coisas que foram ditas, e trazer para o seu conhecimento, mas, de alguma forma, ainda assim, na contribuição daquele 1% que eu comentei com vocês, eu ainda assim gostaria, gostaria muito, muito, muito mesmo, de poder, de poder cada vez mais, ajudar no nível de conhecimento, no nível de aprendizado, de cada um, que for ter um contato comigo, se eu puder ajudar, nesses níveis de conhecimento, de aprendizado, eu vou ajudar, gente, fiquem com Deus, uma hora e meia, o vovô Anésio está me esperando, essa é a verdade, cadê o Caio, o Caio está preocupado comigo, queria que eu chegasse às 8 lá hoje, eu nem sei que hora que é, 10h30, meu Deus do céu, faz uma hora e meia que eu estou aqui, fui tomar café, cuidar de piscina, e estou aí, fiquem com Deus gente, um abraço, que Deus abençoe todos vocês, obrigado por tudo, beijo no coração. Obrigado.